A CIDADE NO BRASIL Linda, virou mulher, menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina Por que fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Menina Menina Que um dia conheci criança Me aparece assim, me aparece assim De repente, linda Virou mulher, menina Como pude te amar Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te amar Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir De carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembra Lembro a menina Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo em seu coração Menina Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quanto crescer vou casar com você Menina Por que fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Obrigado.